Salve galera que acompanha o canal Top no Gás, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera. E olha só, estou aqui no posto em Londrina, vocês sabem que o posto aqui em Londrina é abastecido o gás natural a biometano. Biometano da vinhaça da cana de açúcar. Todo aquele resíduo que gera da cana de açúcar é transformado em gás natural. E estou aqui, olha só a carreta da Reiterlog que está abastecendo aqui em Londrina galera, olha só. Essa carreta vai para onde? Agora estou indo lá para São José dos Pinhais. Vai para São José dos Pinhais, lá do lado de Curitiba. E olha só, outro dia eu fiz um vídeo, vocês acompanharam aí da Thaís, uma caminhoneira também, guerreira, representa as mulheres no Brasil aí, a linha de frente de uma carreta como essa. E galera, eu olhando aqui, quem que eu descobri? O noivo da Thaís que também dirige uma carreta, está aqui ó. O Vavá está aqui ó, beleza? É isso aí, gente boa demais, olha. Cara, parabéns, né? Parabéns aí você e a sua futura esposa aí, dirigindo pelo Brasil inteiro, cada um numa região? Não, às vezes a gente se encontra, né? Às vezes se encontra? É, na maioria das vezes sim. Olha que legal. Bacana, hein? Olha só, isso é muito legal galera e uma responsabilidade muito grande, né? Transporte com uma carreta dessa aqui e a gás natural, 100% a gás, né? 100%. E aí os trajetos já são definidos, aonde tem postos? É, são definidos, a gente vai por onde tem, e pode também não ver, né? Para a gente não ficar na mão. A Reiterlog é uma empresa que fica lá no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. E transporta para o Brasil inteiro? Ou mais aqui no... O GNV, eu acho que o máximo que ele vai é ali para o Espírito Santo. Ah, para o Espírito Santo. É, porque lá tem bastante também o GNV ali no Rio de Janeiro. Isso. É galera, uma coisa muito interessante que está acontecendo no Brasil, as distribuidoras estão começando a ter uma visão maior para esse mercado aqui de diesel gás ou até mesmo de 100% gás nos caminhões, que é o caso dessa Scania 100% gás, né? É um projeto de fábrica. Que são os corredores azuis, como existem na Europa. Os corredores azuis são corredores nas estradas que têm um posto de GNV para facilitar a logística, né? Como está tendo em São Paulo, no Rio, esse trajeto está... Está bastante no Rio de Janeiro. Exatamente. Está tendo em Minas Gerais também e no Nordeste também está em desenvolvimento. Vários estados têm que procurar fazer as companhias distribuidoras fazer esses corredores, né? A Compagasa aqui tem uma visão disso, ainda tem muita coisa para fazer aqui no Paraná, mas é uma coisa que vai acontecer para facilitar justamente a vida deles. Porque vocês têm uma autonomia, se eu não me engano, de 500 quilômetros, mais ou menos? Mais ou menos isso. Depende muito do peso, né? Depende muito do terreno, do fundo da estrada. É. Tem umas variáveis que podem chegar até 700, mas tem uma questão que é a questão de trajeto e peso, né? Sim, peso. O cara que falou que fez quase 700 para mim, ele disse que sem nada. Estava vazio, de nada. De nada, é vazio. Acho que faz, mas tem que estar vazio. Tem que estar vazio. E o trecho também tem que ser trecho plano. Trecho plano. Na sua maior parte plano. Isso. Então, essa é uma variável para definir a quilometragem. Agora, galera, existe também uma ampliação de cilindros que eu já andei vendo. Já tem. Colocam umas gaiolas. Isso. A galera está colocando mais cilindros aqui, ó. Nessa parte, fazendo uma adaptação de cilindros aqui. Aí amplia, né? Uma autonomia muito maior. Mas, eu gostaria de dar meus parabéns, meu amigo. Obrigado. Uma boa viagem, né? Bom trabalho para você. Deus abençoe. E um abraço aí para a galera da Reiterlog também. Então, de parabéns. Porque, galera, vocês não têm ideia como o diesel polui o meio ambiente. É realmente, altamente poluente. Teve um professor da USP que assistiu uma palestra dele. Falava que quando um caminhão a diesel roda, lança na atmosfera toneladas de material particulado, que é altamente cancerígeno. E o gás natural traz essa vantagem de poluir menos o meio ambiente. Então, transportadoras como a Reiterlog estão de parabéns. Que estão fazendo a diferença no Brasil. E esse é um projeto que está crescendo muito. Porque as indústrias estão se adaptando ao biometano. E os caminhões também. Bacana, né? Show demais. É isso aí. Quer mandar um abraço para mais alguém ou não? Minha família ali está em Manaus. Todo mundo está longe. É lá de Manaus? Eu sou de lá. Ah, que legal. Eu conheço Manaus lá, hein? Aham. Já peguei. Já fui num pesquipague lá que tem aqueles peixes gigantes lá. Sim, pirarucu é enorme. É, pirarucu. Exatamente. É isso aí. Comi também tambacuí lá. Muito bom, né? Demais. Show demais. É isso aí, galera. Tamo junto. Não esquece aquele like aí no canal. Se inscreve no canal e deixa seus comentários desse trabalho. Um abraço. Um abraço. Um abraço, Thaís. É isso aí. Tamo junto.